Olha, reduzem até 93% a sua fome Oi meus amores, tudo bem? E aí gente, como é que tá a dieta de vocês? Ano novo, Natal, Ano Novo e Carnaval tá chegando Será que dá tempo você ir pra academia e perder? Não né? Não dá Então segue os próximos Eu vou dar uma dica pra você que quer perder peso de uma forma natural Sim, uma forma natural e rápida Gente, Natal e Ano Novo e Carnaval tá aí em cima, né? Não vai dar tempo pra você perder tudo na academia não Então essa é a solução Ele também, gente, ele reduz o colesterol Controla o seu diabetes Ele é muito bom Então eu aconselho vocês que querem perder peso de uma forma saudável É só vocês clicarem nesse site e adquirem um produtozinho, gente Então eu vou falar tudo novamente, gente Você que quer perder peso de uma forma saudável Antes do Natal e Ano Novo e Carnaval Você vai adquirir um produto desse Que ele é muito bom Ele vai ajudar você em tudo Em controlar a sua diabetes Então vocês que querem adquirir um, aproveitem, gente Porque se você clicar nesse site aqui Você já vai ter aquela promoção boa Você já vai ter um desconto Então não perda seu tempo Aproveitem Olha, reduzem até 93% a sua fome Sim, gente, então eu estou compartilhando aqui o site Porque quem clicar nesse site vai ter um desconto, viu? Então eu estou levando vocês Pra conhecer um produto muito bom e muito natural Pra você que quer emagrecer É um produto super natural É o produto mais vendido de cápsulas naturais Gente, o preço está excelente E olha que está em promoção Só tem 14 14 pacotes de promoção Então eu vou falar tudo novamente, gente Você que quer perder peso de uma forma saudável Antes do Natal e Ano Novo e Carnaval Você vai adquirir um produto desse Que ele é muito bom Ele vai ajudar você em tudo Em controlar a sua diabetes Gente, eu não sei se vocês pegaram o link Porque aqui no meu celular diz que eu não coloquei Mas eu coloquei Eu acho que não deu certo Por causa da minha internet Então se você quiser adquirir um produto Pra emagrecer natural É só clicar aqui embaixo E comprar e ser feliz Então eu vou dar uma reprise aqui pra vocês Eu estou falando de um produto De um produto muito bom Um produto que faz você emagrecer rápido E super natural Entrar aqui Se você entrar pelo link Você vai ter promoção E aí